Eu sou dengosa Denguinho, eu sou assim, dengosa para amar Procuro alguém dengoso para ser meu par Eu sou dengosa, gosto de carinho Amor pra mim, tem que ter denguinho Eu sou assim, dengosa para amar Procuro alguém dengoso para ser meu par Amar com Dengu dá, gosto da gente amar Beijar com Dengu dá, gosto de se beijar Amor com Dengu torna mais gostoso o carinho Mas para amar com Dengu é preciso ter jeitinho Eu sou Eu sou dengosa, gosto de carinho Amor pra mim, tem que ter denguinho Eu sou assim, dengosa para amar Procuro alguém dengoso para ser meu par Amar com Dengu dá, gosto da gente amar Beijar com Dengu dá, gosto de se beijar Amor com Dengu dá, gosto da gente amar Amor com Dengu torna mais gostoso o carinho Mas para amar com Dengu é preciso ter jeitinho Amor com Dengu dá, gosto da gente amar 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 Amor com Dengu dá, gosto da gente amar